A Jesus Salvou a mim Salvou a mim E minha angústia teve fim E concedeu ao meu destino um novo rumo pelo bem Salvou a mim e salvará a ti também A Jesus o rei que vive eternamente De alma pura glorifico com prazer Pois remida por Jesus minha alma sente Uma eternal fonte de goza em seu viver Salvou a mim Salvou a mim E minha angústia teve fim E concedeu ao meu destino um novo rumo pelo bem Salvou a mim e salvará a ti também No caminho da maldade prosseguia Meu destino era a mesma perdição Mas agora em Cristo tenho alegria Enfim da minha angústia E minha angústia teve fim E concedeu ao meu destino um novo rumo pelo bem Salvou a mim e salvará a ti também E minha angústia teve fim E minha angústia teve fim E minha angústia teve fim